O Renan, Renan, o pessoal tá aqui no Lugo Bandeirante, a partir de agora já o torneio, Márcio e Renan, Renan e Márcio, vamos ver o jogo do pessoal, hein, os dois são bons, hein, Márcio e Renan, Renan e Márcio, gravando agora, estamos gravando aqui, a primeira partida, hein, Renan, o Márcio é a camisa papaguara, o Renan é a camisa preta, o Renan vai jogar agora, o Renan dos tacos, né, são os dois, os dois mexem com o taco, Renan e Márcio, Renan e Márcio, Márcio e Renan, agora eu tô gravando, tá, fechei a live, gravando, vai pegar o seu filho, você fazer também, pega o seu filho, é, o pessoal cheio de superdição, é o Renan, o cara do Maranhão, Renan vai jogar agora, hein, vai aqui gravando direto do Bambam, só que é, Núcleo Bandeirante, dia 16, 15, 16, haverá, de janeiro, dia 15, haverá um torneio, né, 15, haverá dois grandes desafios, torneios, e um torneio, e um torneio de bolinho, e domingo, 16, haverá o torneio de Paroímpa, é o Núcleo Bandeirante, é o Núcleo Bandeirante, é o Núcleo Bandeirante, e 16 de janeiro, 15, haverá um grande torneio, né, 15, haverá dois desafios, e um torneio de bolinho, 16, um torneio de Paroímpa, é o torneio de Paroímpa, todo mundo convidando o pessoal pra vir aqui, que é muito bom aqui, são quatro meses, mas, não, três meses, mas, muito boas as mesmas. Então, também está jogando Bebezão de Brasília e Marcidão, série, na série de rio de casa, a segunda. Aqui é Renan e Márcio, Márcio e Renan, o pessoal dos tacos, é... é... não deu duas tacadas, Márcio? verno e Renan Com dói Vá, uvá, úvá, né Um vá Começou por duas tacadas mesmo, bota aí Não, agora eu to gravando, agora eu to 이후 nem Quando eu tava na live, podia voltar, agora eu não posso. Não, poder pode, mas... Eu vou ter que interromper, né? É resolver, são amigos, são irmãos. É resolver. Canal Tinoquinha do Recanto, direto do Papassoca. É o torneio de Marcelo. Marcelo e Edson. Tinoquinha do Paterante. Estamos aqui direto do Papassoca. Agora aqui é Márcio e Renan. Renan e Márcio. Renan, vem matado, hein? Bem matado, Renan. Encontro com o PSC. Se o cara não ver, o cara tem trunhar. Não tá ajudando. Tem que ver se entretando. Tem que ver se entretando. É Márcio e Renan Márcio e Renan Renan e Márcio O canal Tinuquinha do Recanto Gravando aqui direto O Babançoca e Luque Bandeirante O Babançoca e Luque Bandeirante Avisando vocês que No dia 15 e 16 Haverá um grande Torneio aqui no Bandeirante Dia 15 haverá um desafio Dois desafios e um torneio de bolinho Domingo um torneio de Paroimpa O canal Tinuquinha do Recanto Direto do Babançoca e Luque Bandeirante É a vez do Márcio jogar Agora é o Renan que vai jogar Nossa camisa Papaguara O canal Tinuquinha do Recanto Direto do Babançoca O Babançoca e Luque Bandeirante Donéio de Marceliedi Donéio de Bolinho É Jogou muito, Márcio Pai, pô, 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 pô. Aqui é o sinuquinha do Recanto, gravando aqui no Duque Bandeirante. Aqui é o sinuquinha do Recanto, gravando aqui no Duque Bandeirante. Você defendeu, Renan? Senhor, o mexeiro tá chegando aí, botou lá, vê esse carro. Tá chegando aí. Vai. 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 Pode jogar agora. É... É... Só quantas fichas? Quantas fichas? Quantas fichas? Só três? Ah, pra minha vez, tem uma hora que eles jogam aí Não, isso aqui é do Recanto, aqui direto É... Matou bem o René Vamos ver o que a gente faz agora, hein? Bem matado Defendeu o René Foi do Márcio jogar É... Ela também defendeu Vai, defendeu Tá? É... 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 Tornei do Márcio e Marcelo É... Marcelo e Ed Aqui é... René... Renan e Márcio Acho que o Márcio deixou pro Renan, hein? Acho que o Márcio deixou É... É... Entrou acertar a bola e perdeu Mas viu muito forte É, mas... É, não, acho que... Depois... Márcia, eu pensei que ele era teu rival só dos tacos, né? Não, não. Não, não, não. Joga ali, 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 joga ali. Se isso aí fosse um outro, não se era rápido. Se o Márcio cair na roda, ele ia dar pra ver. Ele ia dar pra ver. Vem cá, Jolene Zé, aquele que se os alunos não quer fazer negócio aqui, não. Tem que ter um fio. Tem que ter um fio. Não tem fio. Agora, quem tem que ter um trabalho aí? Tem que ter um fio. Tem que ter um fio. Calma, irmão. Tá nervoso? Não, né? O canal do sinuquinha do Recanto aqui direto do Bamban Saca. Do Bandeirante. Esse é o René. Como essa turma. E não. E... Macho. Obrigado. O Papaguara é o Mácio. O canal do Sinoquinha do Recanto. E agora, Renan, faz o quê? Renan matou a bola, agora vai jogar de novo. Obrigado, Renan. Obrigado, Renan. Obrigado, Renan. Vamos ver o que ele faz. Ele deve vender, velho. O canal do Sinoquinha do Recanto. Vamos ver que ele vai jogar com a bola colada. Defendeu Ainda deixou para o Márcio Vai filmar a barriga também, tá bom? Aqui eu Gavando aqui do Lugos Bandeirantes Uma massaca aqui Só que Lugos Bandeirantes E é isso Muito forte, Márcio Caramba que vai arrebentar Carra a boca dessa Lugos Deixou, Renan Agora a segunda vez A segunda vez Que ela sai E agora? E agora? Agora ficou, né, Márcio? Agora ficou, né, Márcio? Ficou a rosa mesmo E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? É, Renan, safe O negócio tá feito É, o vídeo Márcio É, o vídeo Márcio jogado É, Renan, tá ruim pra você, hein? O Márcio passou O Márcio passou O Renan Dançou Eu me vasqueiro É, é Ainda bebendo Eu não